Olá a todos! Hoje quero falar sobre o meu romance gráfico favorito, a Trece! Agora tenho oito livros. Não sei se tem novos livros. Tenho de verificar. Falei brevemente sobre os livros quando eu fiz, no outro vídeo sobre a minha revisão da série brasileira na Netflix, Cidade Invisível. As histórias um pouco semelhantes? Sim. Ok. Eu comecei a lê-los quando estava na universidade porque o nosso professor nos deu como tarefa. E desde essa altura eu tenho lido todos os livros novamente. Todos os livros que saíram. Gosto muito das histórias porque o principal personagem é uma rapariga. Mas não é surpreendente porque a cultura filipina somos uma sociedade que é matriarcal. Como ao filme Encanto, os genosos avós e mães mantêm as casas. Isso é normal nas Filipinas. O que mais? Ah! Gosto muito da história porque a Trece é a principal personagem. Luta contra críticas míticas, criaturas míticas ou sobrenaturais. Mas a personagem sobrenaturais, ela encontra uma duende Capra. Capra é uma gigante. A um pouco mais serena. A Swan. A Swan é uma... Como bruxa. Bruxas. Sim. E outras lendas Filipinas. E outras lendas Filipinas. Achei que é muito interessante. E... Se vocês gostam de aprender sobre as lendas Filipinas, podes... podes... ver os livros ou... ah, bem, ver a série ou ler os livros. Espero que todos tenham a oportunidade de ver a série e ler os livros. Yeah. Tchau!